Música Ministro da Educação e Juventude no Desporto, abertura exame nacional da período Tinangreung Rua Rua Nulo, Ressingruá. Ministro da Educação, a feina abertura exame nacional da estudante finalista período Tinangreung Rua Rua Nulo, Ressingruá, segunda semana e a Escola Básica Central Tercero Ciclo, Herra Akanunundeli, os estudantes iram ato estudar em casa, não é belagetam valor, nebedia e exame nacional. Exame, saímos, anés a Sassukat, a estudante, mas que os únicos Sassukat, me ve, anés a Bébain, e a escola, e a instituição be, saí da Educação Unien, e ta examen saí Sassukat, ilu exame nacional, então anés a Sassukat, esforço amba, para buatan be que durante ne, ima prende, imbele, tau iabé saí da, exame, atunune, anés a ima atetica tak, e ta, cu u, buatan be que ta kuda, a Sassukat, cu u, buatan barak, con certeza que bale, cu u, saí da, andi, resulta, bale, qui diak, ba, alin, sirenebe, karik, ladungi studia, pronto, esforça amba, reza na fatimba, karik, ya, as vez, aning, bale, droga leteneba, bote montumei, pronto, e, total estudante, nebe, com, pete, exame nacional, e esforço refere, hamutuk atusrua, ruanulung, total profesores, No total estudante finalista